Fala aí galera do canal PSI, tranquilo? Que é o Alios Pavilá, que seja bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez a gente vai criar um carrossel para post, pode ser no Instagram, no Facebook, enfim. A gente vai aliar novamente o Photoshop mais inteligência artificial, que são as imagens geradas através do Mid Journey. Se você não sabe como gerar suas próprias imagens, vou deixar o link aqui em cima da playlist completa, onde a gente já criou vários vídeos sobre o tema. Então essas imagens que estão passando aqui na minha lateral, são as imagens que eu vou utilizar e foram geradas tudo pela inteligência artificial. Os termos estão aqui embaixo, se você quiser pausar e ver cada imagem para procurar algo semelhante ou fazer algumas pequenas modificações, também fique à vontade. É através do prompt de comando e mede, se entra lá no servidor e faz a digitação desses termos aí em inglês, vai ter esses mesmos resultados ou algo parecido, porque a inteligência artificial acaba não gerando exatamente a mesma imagem sempre. Fala aí galera, então aqui na tela do meu computador, vamos lá, arquivo, novo e vamos criar nosso novo documento. Aqui o tamanho padrão, né, colocar sempre o óculos para enxergar tudo em 4K, né, aí agora sim. Quer dizer, nem tão em 4K, tá meio arriscado o óculos. Outro dia eu tava achando que era um defeito na arte, mas era no meu próprio óculos. O tamanho aqui é a largura de 1080 por 1350 de altura. Porém galera, aqui você pode colocar um asterisco e quantos posts que você vai criar. Aqui nesse nosso exemplo são 4, então ele vai multiplicar por 4 esse tamanho da largura e a gente pode dar aqui um criar. Olha que massa. Então agora basta a gente separar aqui com as guias, que você pode encontrar aqui em visualizar, guias, novo layout de guias. E aqui você vai deixar apenas ativado as colunas e aqui você vai colocar 4, que são os 4 posts, o multiplicado por 4 que a gente colocou ali. Vai estar separadinho exatamente no tamanho correto para você desenvolver cada ideia dentro dessa limitação. Aqui deixa medianiz, sem nada, que senão vai ficar um intervalinho entre uma guia e outra. E pode dar um ok. Agora baseado naqueles nossos elementos lá, eu também vou pegar uma reportagem lá que eu vi no exame.com, da descoberta de um novo planeta, pela NASA, enfim. Através disso que eu vou criar a nossa ideia aqui. Mas claro galera, dá pra fazer com qualquer outro tema. Você entende a ideia, a teoria e aplica na prática para as suas circunstâncias, para a sua necessidade. Então aqui galera, eu estou com a minha pasta, com os arquivos que a gente vai utilizar nessa aula. Eu vou começar então pela capa principal, vou colocar esse planeta aqui, clicar, arrastar e soltar dentro da minha imagem. E reposicionar no primeiro quadro, que seria a primeira imagem do poste carrossel. Você pode deixar ele maior ou menor aqui, passando da linha limite, para fazer alguma ligação entre um poste e outro e fica legal. Mas aqui na verdade eu vou deixar essa imagem fixa aqui e vou colocar outro elemento passando do lado que vai fazer essa ligação entre o poste 1 e o 2. Ou poste não, na verdade é a imagem 1 e 2 do poste carrossel. Confirma na barra de propriedades. Aqui também para fazer esse título principal da chamada aqui da postagem, da publicação. Eu vou fazer um efeito de texto que eu já mostrei anteriormente aqui no canal. E tipo, é isso que eu digo. Às vezes o efeito, às vezes, ah, não chama atenção, não vou assistir a aula. Mas você pode absorver esse conhecimento que no decorrer aí das suas criações você vai utilizar. O link eu vou deixar aqui em cima também, cardzinho, para você acompanhar e assistir outros exemplos além desse que eu vou te mostrar como fazer agora. Por exemplo, eu vou recortar até esse planeta aqui para que eu consiga fazer o efeito de texto corretamente. Então você pode também dar um Ctrl R para aparecer as regras do seu Photoshop. Vou colocar aqui, ó, bem no cantinho. Tanto verticalmente quanto horizontalmente. E agora com a ferramenta letreiro elíptico, eu clico no botão direito do mouse e seleciono ela aqui. Você tem uma base de onde começar. Até pressiona Shift para criar exatamente no tamanho correto. E dá um Ctrl J para duplicar em outra camada. Agora vai ficar mais fácil de a gente fazer o efeito de texto. Ó, tecla V para selecionar a ferramenta mover. Vou clicar aqui e puxar essas duas guias que eu não preciso mais. Então, ferramenta texto, clico e digito. Eu vou digitar aqui em cima Novo e embaixo Mundo. Confirma na barra de propriedades. Ctrl T aumenta aqui o tamanho que for necessário. Eu vou escolher uma fonte mais compacta que eu acho que vai ficar bonito. Que é a American Captain. Caso você queira baixar ela também. É só digitar aí que você encontra facilmente no Google. E também, galera, todas essas imagens. Eu esqueci de mencionar, mas todas essas imagens e tudo você encontra lá no nosso servidor do Discord. Todos os arquivos para download de todas as nossas aulas futuras você vai encontrar lá. E também você encontra um campo para ir conversando com os outros alunos. É muito maneiro ter convido a conhecer. Eu vou deixar o link do seu convite aqui embaixo. Na descrição. Posso se encontrar aqui o posicionamento correto. Eu vou colocar aqui no tamanho do planeta mesmo. Vou dar um confirmar. Beleza? Eu vou arrastar esse para debaixo da camada do mundo, do planeta. E agora eu vou dar um Ctrl J na camada do texto para duplicar e arrastar para cima. Esse de cima eu quero apenas o traçado dele para fazer o efeito de texto vazado. Então eu vou tirar o preenchimento, deixando em 0%. Dando dois cliques ao lado aqui do novo, do texto. Eu venho aqui agora em traçado para aparecer apenas esse efeito, deixando na posição interna. E aqui você escolhe o quão grosso você quer esse traçado. Você pode deixar 1 e 2. Acho que fica melhor de se trabalhar. Vai ficar interessante. Vou colocar aqui 2. A cor, se eu vou deixar o texto em branco, acho que vou permanecer com o traçado também em branco. E posso dar um confirmar. Agora eu vou fazer a mesma coisa com aqui a parte de baixo. Se liga. Mas eu acho que eu também vou fazer com esse outro planeta. Não sei. Dá para a gente fazer também o mesmo efeito. Então eu vou colocar aqui. Selecionar a régua. Clico o arrasto para fazer a delimitação. Selecionando a imagem. Ferramenta. Eita, ferrameira. Ferramenta letreiro elíptico. Selecionando aqui a cruzetinha onde dá o ponto de encontro e fazemos a criação. Para também vir aqui e dar um CTRL J na camada para duplicar. Beleza. Está aqui em cima também. Vou colocar entre os dois textos. Para a gente fazer o mesmo efeito nos dois. Show. Agora, galera. Ferramenta texto. Ou você pode vir simplesmente aqui e duplicar. Eu acho que vai ficar até mais fácil. Vamos duplicar esse novo aqui em cima. Tecla V para selecionar a ferramenta mover. Clico o arrasto para baixo. Encontrar aqui um tamanho que fique bom. Mais ou menos o mesmo intervalo aqui. Aqui entra num, entra no outro. Dois cliques aqui. Vou digitar agora mundo. Como são cinco letras, ele vai ficar maior. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir para que ele se encaixe no mesmo alinhamento do texto lá de cima também. Então, novamente, pegando aqui as réguas. Para a gente conseguir se balizar a onda que a gente vai fazer a criação. Control T e diminui. No tamanho certinho aqui. As réguas são muito importantes, galera. Para a gente ter esse equilíbrio e posicionamento correto das informações e elementos dentro da nossa criação em geral. Beleza, a gente já duplicou aqui de cima. Agora a gente vai fazer lá embaixo também. Ou a gente pode só dar um CTRL J para duplicar esse mundo, arrastar para baixo aqui. E volta o preenchimento. Que a gente já tem o efeito aplicado lá embaixo também. Olha que da hora. Só que eu estou achando que o recorte, cara, desse planeta aqui, ele está meio equivocado, será? Vamos ver. É, eu estou achando que a gente recortou um pouco a mais do que deveria ser, inclusive. Nada que eu não possa vir aqui e corrigir. Por exemplo, pegar aqui a borracha. Deixa eu só fazer um teste. Para ver se é isso mesmo. Diminui o ponteiro da borracha. A tecla abre e fecha a colchete. Você consegue fazer isso. E é isso mesmo. Então acabei recortando um pouquinho mais do que deveria. Só vou fazer alguns ajustezinhos aqui com a borracha. Para eliminar essa área. Deixar a dureza do pincel um pouquinho maior. Para que eu consiga não deixar tão desfocado, né? Os bordinhos ali. Aí, beleza. Corrigido. Perfeito. Podemos dar sequência aqui. Eu vou colocar a descoberta de um novo mundo. E embaixo que o logo da NASA. Que foram eles, né? Que acabaram tendo essa descoberta. Então aqui eu posso pegar, por exemplo, a ferramenta texto. Em cima dos outros lá também eu vou criar uma nova camada. Ou simplesmente clico e digito que ele já vai lá para cima. E vou colocar aqui, ó. A descoberta de um. Eu vou colocar aqui uma fonte também, que ela seja mais condensada, só que não tão grossa. A Bebasneu faz bem esse papel. Eu vou deixar ela aqui dentro da família regular aqui mesmo. E também aproveitar o alinhamento que eu já deixei aqui com as réguas. Vem aqui e agora eu coloco o espaçamento entre letras. Para ele bater exatamente aqui no finalzinho. Caso não esteja aparecendo o painelzinho de propriedades, janela, propriedades. Vai surgir aí no seu Photoshop. Vamos ver aqui, ó. Um 320 vai dar boa? Um pouquinho mais, ó. 330. Aí, ó. Perfeito. Show. Só vou deixar agora um pouquinho mais para cima. Está muito próximo, né? E show. Aqui embaixo eu posso colocar o logo da NASA, então, para complementar esse início. Já vou deixar aqui também o logo da NASA vazado. Todos os elementos disponíveis em links aqui na descrição. Clico, arrasto e solto. Beleza? Vou diminuir aqui agora o tamanho. Por no cantinho. E também aqui, deixar centralizado aqui embaixo, né? E agora deixar ele aqui em branco. Dois cliques ao lado do logo. Sobre posição de cor. Branca. Aí, ó. Maneiro. Ok, novamente. Aqui, a parte inicial do primeiro post. A primeira imagem, digamos assim, do post já está quase pronta, galera. Mas a gente já pode fazer alguns efeitos pensando no post 2. Aqui, eu selecionando a imagem como um todo, por exemplo. Você pode dar dois cliques nela. Vim aqui colocar uma sombra projetada, ó. No modo normal. Vou colocar um pouquinho mais de intensidade aqui, de opacidade. E o tamanho eu vou deixar bem esfumaçado, digamos assim, a distância em zero. Apenas para dar uma sensação de sombra, que ela está sobreposta ao post 2. Fica interessante. E ele nem está bem um preto, né? Eu até selecionar a cor aqui. Eu busquei mais ou menos um tom, ó. Que estava aqui na borda dessa imagem, que é um azul bem escuro. E dando um ok. Ok novamente. Fechou. Outra coisa que agora eu já posso começar a colocar imagens que já complementem na segunda. Como, por exemplo, eu achei essa imagem desse cientista aqui, ó. Mó maneiro, né? Com esses termos que você está vendo aqui embaixo, ó. Na descrição da imagem. E eu acabei recortando para ter... Porque o cabelo dele era bem difícil de recortar. Eu vou tentar de uma maneira mais automática. E por incrível que pareça, galera. O recorte do Canva Pro é muito melhor que o do Photoshop. E foi lá que eu fiz esse recorte no Canva Pro. Então agora clicando, arrastando e selecionando aqui já a imagem sem fundo. Ó que maneiro. Eu vou deixar aqui mais ou menos no meio termo dele. Aqui, bem no nariz dele. Para aparecer um olho de um lado e do outro. Que vai ficar um complemento entre o post 1. A imagem do... Eu não sei se estou falando do post 1. Então a gente não vai criar vários posts. A imagem... A primeira imagem do post e a segunda imagem do post. E aqui é outra coisa interessante também de a gente colocar. É tipo um auxílio para que a galera entenda que tem que passar para o lado. Que tem continuação no post. E você pode colocar um iconezinho para isso. Vindo aqui, por exemplo, na nossa pastinha. Eu vou até deixar disponível para você também. Esse ícone da mão arrastando para o lado. Por exemplo. Clica, arrasta e solta lá no Photoshop. Eu vou diminuir e colocar aqui em cima. Porque aqui vai aparecer 1D4. 1D2... 2D4. 3D4. 4D4. 4D4. Que são os posts ali. E ele auxilia. Vai ficar embaixo daquela visualização. Para que você consiga um posicionamento correto. Quer ver? Ele é até... Ele é a 125 pixels para baixo do topo. Então você pode trazer uma régua. E arrastando para baixo até ficar a 125 pixels. Olha. Está muito em cima ainda. Aqui. Mais ou menos aqui vai ficar de boa. Então tem que ser para baixo disso. Aqui assim vai ficar perfeito. Vai diminuir porque ele é só um... Algo a mais. Não precisa estar tão visível aqui na nossa tela. Beleza? Dá dois cliques ao lado aqui do ícone. Apenas para colocar uma cor que faça sentido. Pode deixar um branco. Pode deixar um branco. Vai ficar interessante. Arrastar novamente. Porque senão a gente vai se perdendo de tantas guias que a gente vai colocando. Show. Agora a gente pode continuar aqui a segunda imagem do push. Aqui eu vou colocar um complemento que eu vi lá na notícia. No exame.com. Que a identificação. O nome que esse planeta recebeu. Então eu vou colocar aqui ó. Foi identificado como o toy. O toy 700. E vou colocar aquela mesma formatação. Inclusive vai ficar bem mais rápido e ficar bonito. Dá um complemento legal. Então a descoberta de um. Eu vou dar um ctrl j nesse texto. Tecla V. Clico e arrasto para o lado. Claro aqui. Agora eu vou ter que colocar uma cor de fonte que faça sentido ó. Vim aqui pegar esse azul também aqui do título. Do fundo da imagem. Vou colocar aqui ó. Foi identificado. Confirmo na barra de propriedades. Tecla V para selecionar a ferramenta mover rapidamente. Deixo centralizado aqui na segunda parte né. Do push. E aqui eu também vou pegar esse mesmo texto. Vou colocar aqui ó. Texto. É toy 700. De colocar aqui ó. Na fonte American Captain. Que foi a mesma que eu utilizei no título. Na chamada principal. Show. Deixar aqui o espaçamento entre letras zerado. Control T. Para aparecer os nozinhos de redimensionamento. Aumento para deixar ele também dentro de uma caixinha de texto. Digamos assim. Para ele deixar quadradinho aqui e aqui e aqui. Confirmo na barra de propriedades. Vou diminuir o espaçamento entre linhas. Se liga. Que aqui ele está muito distante né. Um texto do outro. Vou deixar ele mais próximo. E aqui ó. Selecionar esse toy aqui de cima. E vou aumentar ele até que ele fique na beiradinha aqui ó. No tamanho do... Da linha de baixo. Pronto. Confirmo na barra de propriedades. Está certinho lá. Então agora eu vou deixar esse texto alinhado aqui em cima. E no... No final aqui também né. No como olha. Aí ó. Perfeito. Então era isso que eu queria. E eu posso pegar agora esse texto. Deixar por cima do cientista. Por... Por detrás dele também. Como você quiser ó. Por detrás como que ficaria. Vou selecionar pressionando o contra as duas camadas. Clicar e arrastar para debaixo aqui da imagem do cientista. Ó. Também fica interessante né. Ele fica por cima. Acho que... Acho que vou deixar dessa forma. E agora eu vou colocar uma nova imagem que eu vou inserir dentro de uma máscara de corte. E ele vai aplicar dentro do defeito ali do toy 700. Que no caso é essa outra imagem. Que é também gerado. Todas elas por inteligência artificial. Ó que massa. De um universo muito louco né. Então clicar aqui em inserir. Confirma na barra de propriedades. Essa imagem tem que estar logo acima da camada do toy 700. Porque a gente vai utilizar a técnica do inserir dentro de uma máscara de corte. Pressionando o alt e vindo na interseção das duas camadas aqui ó. E clicando. Veja que massa. Vai dar um efeito muito maneiro. Que agora você pode pegar a imagem aqui em cima. E reposicionar. Encontrar o local correto que ele vai ser aplicado. E vai ficar aparecendo lá por detrás do texto. E galera. Rapidamente assim. Inclusive a gente pode pegar esse ícone aqui. Também dar um CTRL J. Arrastar aqui. E pressionando o SHIFT. Inclusive para manter o alinhamento horizontal aqui ó. Dá dois cliques. Sai ao lado do ícone. E coloca uma outra cor para visualizar aqui também. Senão em branco não vai aparecer né. Dá um OK. Beleza. Tá curtindo o vídeo? Saiba que a gente tem um curso completo de Photoshop para social media. Na loja Photoshop.com.br. Clica aqui embaixo. Primeiro link na descrição. Tua vaga tá te esperando lá pô. Vamos entrar para a nossa turma fechada. E evoluir cada vez mais. Nesse mundo incrível que é de criação de artes para social media. O Photoshop é o melhor programa para isso. E eu vou te mostrar como e por que lá dentro desse curso. E agora a gente vai partir então para a terceira parte do nosso post. E aqui a gente pode aplicar um outro efeito agora com uma interseção ali através de máscara de camada. Utilizando um pincel personalizado no Photoshop. Que eu também vou deixar disponível para vocês baixarem os conteúdos lá do servidor do Discord. E vou pegar outra imagem também criada por inteligência artificial. Que no caso seria essa daqui. Clicar, arrastar, soltar na nossa imagem. Aqui eu vou aumentar bastante. Quero mesmo que ela pegue uma parte aqui do post 2 e também uma parte do post 4. Então eu vou deixar a maior zona assim. Confirmar na barra de propriedades. E agora colocar uma máscara de camada nela para que a gente comece esse efeito da moldura baseado num pincel personalizado. Então selecionando agora o pincel. Mais opções, ponteiros de pincéis. Eu vou deixar esse pincel aqui para vocês baixarem. Para instalar é muito fácil. Apenas dar dois cliques sobre o arquivo ABR que é o arquivo de pincel. Já vai estar para vocês disponível. Você vai arrastar lá para baixo. Sempre quando você instala um pincel ele vai ficar por último. Então arrasta até o final da sua lista para você encontrar. Que é esse daqui. O pincel de nuvem. Selecionando ele. Uma opção legal para que ele não fique sempre com o mesmo. Tipo que você vai aplicando e vai ficando no mesmo formato. No mesmo alinhamento. Vai acabando se repetindo de uma maneira muito estranha. Muito fixa. Você pode vir aqui nas personalizações. Configurações do pincel. Ou dar um F5. Também é a tecla de atalho. Você vem aqui em dinâmica de forma. E aqui em tremulação de ângulo. Você mexe. Para que ele não fique sempre no mesmo posicionamento. Então cada vez que você clicar. Ele vai dar um ângulo diferente. E aqui a tremulação do tamanho. É interessante também. Você aplicar uma porcentagem pequena. Que ele nem sempre vai ficar do mesmo tamanho. Então você aplica em um. Ele vai ficar em um tamanho e em uma posição. Daí ele vai mudar a posição. Vai diminuir e aumentar um pouquinho. Ele vai tendo essas variáveis. Fica interessante. E aqui deixa fluxo e opacidade em 100%. Para a gente começar a aplicar o efeito. Por exemplo. Começamos aqui em cima. Só que cuidado para você não deixar essas bordinhas secas. Vai ficar estranho. E você mesmo pode ir controlando. Aumentando e diminuindo o tamanho do ponteiro do pincel. Tecla abre e fecha colchetes. Se consegue. Pressionando a tecla Alt. Clicando com o botão direito do mouse. Arrastando para a direita. Aumenta para a esquerda. E diminui também dessa forma. E aqui eu vou deixar mesmo. Assim meio manchadão para o outro lado. Aqui que eu acho que vai ficar interessante. E aqui eu vou deixar pegando também a quarta ali. Imagem. Também acho que vai ficar maneiro. E putz. Aqui ó. Eu tinha deixado ele em. Mais escuro para aparecer. Colocando a imagem. Tu vai ter que clarear aquele ícone novamente. Mas não tem problema. Vamos ver aqui ó. Nesse ícone novamente. Então. Sobreposição de cor. Dá dois cliques aqui. Sobre o estilo de camada dele. Sobreposição de cor. Outra cor aqui. A gente vem e dá um clarear. Ok. Ok novamente. Só que ele está por debaixo da camada. Então clica e arrasta para cima. Para que ele apareça novamente. O íconezinho agora está perfeito. E agora nesse terceiro. A gente vai utilizar esse campo central. Para colocar um texto. Descorrido ali. Descritivo exatamente. De um pedacinho da matéria. Então aqui como eu estava fazendo em off. Eu vou até selecionar já. Porque eu mesmo dei uma resumida. Pera lá. Eu vou dar um ctrl c, ctrl v. Eu dei uma resumida no que estava na matéria. Então para a gente criar esse texto. Muito fácil também galera. Você veja. Você vai criar uma nova camada lá em cima. Ferramenta texto. Simplesmente de vez de clicar. E começar a digitar. Você vai clicar e arrastar. Para criar uma caixa delimitadora. De onde esse texto vai ser aplicado. Então eu quero que ele fique com um intervalinho aqui. Um intervalinho aqui também. Então baseado nisso. Mais ou menos eu clico e arrasto. Para que esse texto seja encaixado nessa área aqui. Veja como que ele cria uma caixinha. E sempre que o texto bater no canto. Ele quebra automaticamente a linha. Agora eu vou dar um ctrl v para colar. Aquilo que eu tinha feito na imagem anterior aqui. Mas basicamente. Ele vai fazer tudo de maneira automática. Confirmar na barra de propriedades. E você pode vir aqui e alterar agora o texto. A formatação. Aqui eu coloquei por exemplo a Montserrat. Que ele vai mudar em tudo. Eu vou mostrar para vocês. Passo a passo. Coloquei a Montserrat regular. Ela tem uma família muito grande. E em áreas específicas. Que eu gostaria de dar maior ênfase. Eu fui colocando dentro da mesma Montserrat. Colocando a família dela ali. Regulando para uma fonte mais grossa. Por exemplo aqui. Ele se encontra fora do sistema solar. E foi identificado na missão. Acho que fora do sistema solar. Acho interessante deixar em bold. Se liga. Interessante né. E aqui na missão. Colocar aqui o texto em inglês. E em itálico. Semibold itálico. Confirma na barra de propriedades. Está a cerca de 100 anos luz da terra. E tem 95% do tamanho da terra. Então também é interessante colocar destacado. Enfim. Essas partes mais interessantes. Assim do texto digamos. Você pode vir e colocar dessa forma. Mexendo com a família de fontes. Que é legal. Aqui também por exemplo. Nessas aspas aqui. É legal você dar um destaque. Colocar aqui o bold italic. Segundo informações da NASA. Beleza. Confirmar na barra de propriedades. Porém veja que. Ele não está 100% visível em algumas áreas que estão mais claras lá do fundo. Por isso é interessante a gente colocar. Uma sombra projetada ali. Que eu acho que vai ficar interessante. Dois cliques ao lado da camada. Não no texto. Porque senão eu ia abrir o texto. Dois cliques ao lado da camada aqui. Para que ele abra o estilo de camada. E em sombra projetada a gente vem e faz essa aplicação. Inclusive é bem parecida com o que a gente fez aqui. Nesse fundo. Você pode deixar aí uma opacidade maior. Uma distância zerada. Porque ele começa exatamente de trás e vai expandindo. Só que aqui o tamanho agora a gente deixa mais. Mais baixo né. Quantidade de pixel. Aqui já ficou mais visível. Veja como que estava e como que ficou. Ele acaba identificando melhor. Mas a gente pode colocar aqui no maisinho. Mais um. E agora a gente coloca um pouquinho de distância. E deixa sem tamanho. Para que ele fique bem sólida a sombra. Só que agora bem próxima do texto. O que a gente vai fazer? A distância não vai deixar tão longa. Um pouquinho de distância. Ele vai dar um destaque bem maneiro para o texto. Então aliado. As duas sombras projetadas. A gente tem o texto sem sombra projetada. Veja como que ficava. E com. As duas opções ficou bem mais legível. É interessante você cuidar com esse ponto também. Porque não só graficamente tem que ficar bonito. Como tem que ficar funcional prático. Para quem está visualizando. Aí após ser feito a formatação. Dá um ok. E agora a gente pode pegar o mesmo icone. Se liga. Vem aqui. Seleciona ele. Ctrl J. E coloca aqui na parte de baixo. Lembrando sempre. De pressionar shift. Quando está arrastando. Para manter. Os 125 pixels. Que eu tinha mencionado lá. Agora sim. Então vai ter que dar dois cliques. Ao lado aqui da camada. Sobre posição de cor. Na janela de estilos de camada. Mais cores. Com o conta gotos. Vem aqui. Seleciona uma cor próxima. E dá um ok. E olha que bonitão. Que já está ficando. O nosso post carrossel. Vamos para o último. Que é a conclusão. É uma chamada para a ação. Que você pode fazer. Tipo. Digamos que você tem o link completo. Da matéria na descrição. Você pode colocar. Ou se você vai vender alguma coisa. Você pode colocar uma chamada. Ó. Somente agora. Um cupom de desconto. De algum produto. Que você for colocar. Se coloca no último post. Ou tipo. Participe. Assine alguma coisa. Enfim. Seja inscrito. Ou dê o like. Mande para a galera. É aqui que você vai fazer. Ah. Aqui eu falei para tomar cuidado com esses cantinhos. Ó. Se liga. Estou selecionando novamente aqui. A máscara de camada. Opa. Até control Z para voltar. E agora sim ó. Fazendo a aplicação correta. Vou pegar uma nova imagem então. Para fazer mais um efeito diferente. Vindo aqui na nossa pasta. Selecionando aqui ó. O astronauta. Ô. Tchau. Control Z. Pera aí. Cancelar aqui. Control Z para voltar a nossa guia. Acabei perdendo ela. Clica arrastando na imagem. Agora sim ó. Clicando na imagem. Beleza. E vou aumentar. E vou deixar tipo o astronauta aqui. Só que com um corte seco aqui. Que vai ficar bem interessante ó. Acho que mais ou menos aqui. Vou aumentar o tamanho do camarada. Acho que aqui vai ficar bom ó. Ele bem centralizado na imagem. Confirma aqui. Show. Também vou colocar uma guia. Já está carrega lá em cima. Clica arrasta. Mais ou menos aqui que eu vou fazer o recorte. E a gente pode começar o recorte. Eu vou utilizar aqui a ferramenta caneta. Que é uma das principais ferramentas de recorte do Photoshop. Também se você não sabe como utilizar ela. Dá uma olhada aqui em cima. No card. Que eu tenho uma aula específica sobre a ferramenta caneta. Muito importante para você assistir. E agora eu vou começar o recorte. Apenas baseado ó. Nessa linha. Para fazer daqui para cima. A parte que ficava para cima do astronauta vinha até aqui. Então baseando aqui na guia que a gente colocou. Vamos concluir que por fora né. Que a gente já terminou o recorte. Aí ó. Finalizando. Show. No ponto que a gente inicia sempre. Clica o botão direito do mouse. Cria a seleção. Coloca um leve raio de difusão. Para não ficar tão seco o recorte. Dá um ok. E aqui agora a gente vai colocar uma máscara de camada. Se liga. O recorte está feito. Agora só vou. Ah. Tem essa parte interna aqui também. Vamos lá. Fazendo o recorte aqui também. Pode surgir alguns comentários. Ah Alisson. Mas aqui na parte do recorte. Você está acelerando. Por que você não explica exatamente. O que você está fazendo na caneta. É porque senão galera. Vira uma aula só de recorte daí. Que te esquece do que está fazendo. E vira só parte da teoria do Photoshop. Por isso que eu tenho um vídeo específico. Sobre o recorte. Que eu recomendo você assistir. Então você aprende esses conceitos básicos. E a gente vem para a criação depois. Que a gente não acaba misturando muita coisa. Beleza. Porque senão toda aula eu tenho que falar sobre recorte. Ensinar o recorte. Sendo que eu já mostrei anteriormente. Em um vídeo específico sobre isso. Bora lá então. Feito aqui. Selecionando a ferramenta pincel. A gente vem aqui na máscara de camada. Com a cor preta né. Que esconde. Inclusive sobre máscara de camada. Por exemplo. Se você não entende o preto e o branco. Na máscara de camada. Ou como que funciona. Também tem aula sobre máscara de camada. Aqui no canal. Que vale muito a pena assistir. Pega o pincel. E no preto. Para esconder essa área né. Que a gente fez a seleção. A gente aplica aqui. Um ctrl d para tirar a seleção. Feito o recorte. Prontinho. Só que eu quero que também. Essa imagem fique por detrás. Dessa outra. Que a gente aplicou o efeito. Estou selecionando ela aqui na camada. Vamos arrastar aqui para baixo. Até encontrar. Eita. Cadê ela? Está aqui ó. Para deixar embaixo da camada. Olha que massa. E aqui a gente pode vir. E colocar o complemento. Por exemplo. A gente pode pegar aqui. O ferramenta texto. Clicar e digitar. Curtiu? Ou enfim. O que você gostaria de colocar aqui. Como chamada de ação. Eu vou chamar aqui a galera. Para por exemplo. Fazer o. 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 De praxe né. Fazer o engajamento do. Do Instagram. Coloca ali o cibuluzinho ali. Do like. Do comentário. Do enviar no direct. Salvar. A publicação. Colocar aqui ó. Mais cores. O curtiu. Posso pegar uma cor próxima ali. Do que a gente está utilizando na imagem. Colocar aqui em cima. Ou pegar até tipo um azul. Que a gente está usando aqui embaixo. É. Dá pouca diferença né. Mas. Detalhezinho. Colocar aqui o American Captain. Também. Que eu já tinha colocado. Nos outros títulos né. Control T. Para aparecer os nozinhos de redimensionamento. Deixar aqui a centralizada. Com. O astronauta. E aqui embaixo. Tem outro arquivo vazado. Com os ícones muito legais. Para você utilizar também. Caso você for fazer. Essa chamada para ação. Para a galera interagir com o seu post. Do Instagram. Clicar arrastar. Aqui aí soltar na imagem. Ele está lá por detrás. De todos os outros. Estou diminuindo. Pressionando o alt. Clicando na forquilhazinha. Que ele diminui. Proporcionamento para todos os lados. Se liga. Aqui também né. Vou deixar tipo um quadradinho aqui ó. Para que ele feche aqui. E vem aqui. E fecha aqui. Interessante. E eu posso pegar por exemplo. A fonte Montserrat. Caso você queira. Colocar uma descrição aqui embaixo. Colocar mais uma chamada para ação. Por exemplo. Matéria completa. No link. Da bio. Pronto. E aqui como eu falei. Por exemplo. Quando você vai colocar um texto um pouquinho maior. Coloca uma fonte mais comum. Que vai ficar mais fácil de ser. Lida né. Colocar aqui a Montserrat regular. Ih. Lá fiz aquela proeza. De deixar a primeira minúscula. É o restante maiúsculo. Então vamos redigitar aqui. Aí centralizadinho com o restante das informações. E aqui também vou colocar a fonte né. Até posso dar um CTRL J. Nessa Montserrat. Aqui dá dois cliques. E colocar aqui ó. Exame.com. Foi da onde a gente retirou a matéria. Aqui no exame. Vou vir aqui e colocar um bold. Com a firma na barra de propriedades. Pode colocar aqui no cantinho ó. Como um branco. Vem aqui em mais cores. Selector de cores dá um ok. Ou dá até um CTRL T. Pressionando shift. Clica aqui ó. Na forquilhazinha aqui de cima. Que ele vai quebrar em ângulos. É. Em ângulos fixos né. Tipo 45. 90 graus. Diminui ainda mais. Colocar aqui no cantinho ó. Como uma fonte. E galera. Se liga. Esse é o efeito maneirão. Que a gente conseguiu. Agora você elimina todas aquelas guias. Que você não for utilizar mais. Porque a gente vai fazer um corte baseado nas guias. Ó. Ficou apenas as guias que separam o documento. Ficou. Então agora que a gente vai vir aqui. Clica no botão direito do mouse. Por exemplo. Acho que você vai estar com a ferramenta de corte de mercado selecionado. Mas agora você vem aqui ó. Ferramenta de fatia. E aqui ó. Fatias a partir das guias. Você clica sobre ela. Vai ficar ó. Fatia. 1. 2. 3. 4. Renomeada aqui em cima. E agora você vem no salvar para web. Que você encontra através da guia. da tecla de atalho. Ctrl Shift Alt S. Dá um Ctrl menos aí. Há várias vezes. Para voltar o zoom da sua imagem. Seleciona todas elas. Para que você tenha certeza. Que vai salvar todas elas. 1. 2. 3. E 4. Separadamente. Escolhendo aqui a opção DPNG. Vai ficar com uma qualidade muito boa. A hora que você fazia o upload. E clica em salvar. Escolhendo a pasta aí no seu computador. Escolhe ela lá bem certinho. Coloca aqui por exemplo. Um nome né. Que você vai colocar ali para a imagem. Colocar aqui ó. Midi Pass. Carrossel. E dá um salvar. E esse é o resultado final galera. Então. Vai ficar muito incrível. Você ver que realmente não tem corte nenhum. Entre uma cena e outra. Fica um post bem dinâmico. Bonito. Com design. Muito show né. Além de passar um conteúdo de uma maneira excepcional. Que a galera consegue ver que teve esmera ali por detrás de tudo isso. Curtiu então essa dica. Deixa o seu like aqui embaixo. Espero que você tenha aproveitado e tirado várias informações no decorrer da aula. Porque essa é a ideia. Não apenas aprender o post de carrossel. Mas durante a prática você vê que tem muitos detalhezinhos. Que as vezes a gente vai pegando. E vai otimizando ainda mais nessas edições. Caso queira fazer um curso completo de Photoshop comigo também. Por exemplo de social media. Tem aqui embaixo ó. Por exemplo lojafodoshop.com.br O link. Pra você clicar. E participar da nossa turma fechada. O que que falou foi o Alisson. Muito obrigado pela sua atenção. Um vídeo longo. Mas bem produtivo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.